Mano, eu tô todo descabelado, o cabelo todo onolhado, mas calma aí que eu vou explicar pra vocês o motivo de eu estar sendo todo errado, né, na minha vida. Tentar arrumar o cabelo? Ah não, deixa assim mesmo, bagunçadinho mesmo. Hey, bro! Eu sou o Joãozinho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal! Gente, o que vocês acham de eu usar meu cabelo assim, ó, divididinho no meio, ó. Meu Deus do céu, que coisa mais feia do mundo, Jesus amado, misericórdia. Uh, bro! Antes de começar o vídeo, eu quero falar que o canal tá com um novo patrocinador, bro. Mano, é isso mesmo, o canal tá com... Não, tudo bom, agora. A Bang Energy tá patrocinando o canal, e pra você que curte energético, mano, eles têm todos os sabores do mundo de energético, juro. O sabor que você imaginar vai ter lá no site deles, entendeu? E o primeiro link da descrição é o site deles, tá aparecendo aqui na tela pra vocês também. Caso você queira comprar, pra você ter um descontinho, bro, é só usar o meu código de desconto que tá aparecendo aí na tela. É lá o Dev4Haters que eu coloco, ó. Dev, bro! Dev, bro! Dev, bro! Dev, bro! Então é isso, valeu Bang Energy, também tem o Instagram do Donald da Bang. O cara posta só coisa top no Instagram dele, no Instagram dele, esse aqui que tá aparecendo na tela também. Então aproveita e segue ele, segue a Bang, segue todo mundo, bro! E é zero açúcar, zero gordura, zero tudo, bro! É muito... Eu tô até correndo aqui, ó. É nóis, tamo junto, Bang. A Bang entrou pra família. Dev4Haters, bro! Minha casa tá uma zona, né? Ela sempre tá uma zona. Mentira, nem sempre tá uma zona. Às vezes ela tá arrumadinha. Mano, eu tô indignado de como meu cabelo tá assim. Muito feio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Daqui a pouco eu tô indo lá pra casa do Resende, entendeu? Lá em Londrina. E Londrina de São Paulo é basicamente umas 8 horas de viagem. E eu vou ficar na casa do Resende, eu acho que uns 6 dias, basicamente. Então eu tenho que levar muita roupa. Como nem todas as minhas roupas tão aqui na minha casa ainda, no meu apartamento, tem muita roupa lá na casa dos meus pais. Que é a casa que vocês costumam ver nos vídeos, que a Maria fica e tudo mais. E aí eu tô trazendo um pouquinho em pouquinho minhas roupas pra cá. Já fiz minhas malas ali e daqui a pouco vou pro Resende, ok? Ok! Hoje, eu e a Carol, a gente completa um mês de namoro, entendeu? Então um mês que a gente tá usando aliança e tudo mais. A gente tá oficialmente juntos, assim, namorando. Hoje faz um mês, dia 10. Ai, João, mas você já não tava junto com a Carol antes? Não tinha ficado falando antes? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, um mês de namoro. Mas tipo, que a gente tá ficando já faz mais tempo, entendeu? Desde quando a gente foi pra Disney e tudo mais. Depois a gente ficou um pouco mais sério, não sei o que. E aí hoje completa um mês de namoro. Hoje, hoje. A virada de um mês de namoro, tipo, do dia 9 pro dia 10, a gente dormiu junto lá na casa da Carol. Entendeu? Então a gente se deu feliz um mês, tudo mais. Dormimos junto, tudo numa boa. Aí eu tive que vir aqui pra minha casa, pra fazer minha mala, pra ir lá pro Resende. E aí eu tô tomando banho pra ir pra casa da Carol. Pra casa da Carol, a gente ir pra rodoviária pra ir viajar. Aí eu falei, pô, vou fazer uma surpresa de um mês de namoro. Só que eu vou fazer uma surpresa normal? Não. Porque uma surpresa normal não teria nada a ver com o meu canal aqui, bro. Resolvi fazer uma surpresa totalmente bizarra pra Carol. Uma surpresa de um mês de namoro que ninguém nunca fez no YouTube. E acho que ninguém nunca fez na vida de tão bizarra que vai ser. E se fosse pra ser uma surpresa legal mesmo, teria que ser, tipo, sei lá, ela chegando aqui em casa, um monte de balão, um monte de coisa legal. E a gente não ter se visto ainda. Mas como a gente passou a virada junto, né, tipo, dia 9 para o dia 10, eu não teria muito sentido fazer uma surpresa agora, do nada. Então eu vou fazer uma surpresa estilo Joãozinho, uma surpresa estilo... Primeiro que eu não vou fazer a surpresa assim, né, com essa roupa normal, toda preta, toda bonitinha. Tá, temos uma peruca e temos uma roupa aqui do quê? Branca de neve. Isso mesmo, mano. Mano, eu tinha que emprestar essa roupa aqui pro John Vlogs, né, porque ele tá sendo a Branca de Neve do YouTube ultimamente. Mas tá aqui, ó, roupinha da Branca de Neve e aqui o cabelinho da Branca de Neve. Mano, vamos ver como eu fico com essa peruca aqui, sério, vamos só olhar. Mano, vamos ver como eu fico com essa peruca aqui, só pra gente ver a coisa mais feia que vai ficar. Mano, pior é que eu não sei nem qual que é o lado certo dessa peruca, meu Deus. Aqui, calma, aí... Aí será que eu coloco... Ih, joga pra trás agora? Hã? Faz festeira! Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? Então, meu nome é Joãozinho de Neve e hoje eu vou apresentar um vídeo de Rock'n'Roll. Gente, é muito cabelo aqui, não é, cara? Vou... Peraí que eu vou pegar um boné de peruca pra gente ver como a gente fica. Oi, aí, Leque, da hora. Yeah. Tô parecendo um surfista. Calma. Gente, tô parecendo Cecília, se o Cecília tivesse o cabelo todo preto. Tá bom, gente, mas basicamente é isso. Agora eu vou lá pra casa da Carol, porque ela tá na casa da Lee. E aí eu vou me esconder lá na casa dela, tudo bonitinho, vou ficar lá escondido entre algum lugar e outro. E na hora que ela chegar, eu vou tá preparado. Eu vou procurar flores pra comprar, chocolate, não sei ainda o que eu vou fazer direito. Mas eu sei que o que eu vou fazer, eu vou tá vestido de branca de neve. Isso já vai ser bem estranhizado. E vou gritar, vou colocar uma música estranha, vou fazer várias coisas estranhas lá, tá bom? Então é isso, agora eu vou terminar de arrumar minha mala pro resente, tudo certinho. E vou lá pra casa da Carol. É nóis, é nóis. 3x4Hinders, bro! Mano, é o seguinte, eu cheguei aqui na Carol, só que eu peguei muito trânsito, porque tá chovendo. São Paulo, não para de chover, eu vou mostrar só um pouquinho pra você. Não, só porque eu ia mostrar, parou de chover, né? Olha que coisa louca. Mas tipo, dá pra ver a rua, tá vendo? Tá tudo molhado, ó, tudo molhado. Tá chovendo desde ontem, sem parar aqui em São Paulo. E aí eu acabei demorando muito pra chegar na Carol, muito mais do que eu acostumo chegar, entendeu? Eu ainda passei pra comprar comida, porque eu tava com fome. E ela já tá chegando, ela falou, ai amor, tô chegando em casa, eu acho que eu vou chegar antes de você. Só que eu consegui chegar antes dela. Então eu vou ter que correr aqui pra fazer alguma coisa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou posicionar a câmera aqui, porque ela vai chegar. Aí na hora que ela chegar, eu vou estar de Branca de Neve, gritando, cantando alguma música, jogando alguma coisa pro alto. Eu queria comprar flores, só que não vai dar tempo de eu sair pra comprar flores. Porque se eu saio agora, na hora que ela voltar... Sei, eu sei, eu nem tirei minha pochete, nem nada. Eu sei que essa surpresa de um mês de namoro nem começou e já tá sendo a mais bizarra do YouTube já. Vou colocar a roupa da Branca de Neve muito rápido, sério. Eu acho que em uns dois segundos eu coloco a roupa. Olha que rápido, ó, um, dois, três e ó. Ai meu Deus do céu, ficou faltando a peruca, peraí, peraí. Pronto, agora eu já tô pronto, ou pronta, né, ou pronto a... Não sei ainda o que eu tô, mas eu tô aqui de Branca de Neve. Eu achei que meu peitinho ficou muito pequeno, vocês acharam também? Assim, de lado não tá legal, né? Olha meu amigo. Tá bom, já tô pronto aqui. Sai, cabelo! Agora eu preciso de uma flor, porque é uma surpresa, uma surpresa geralmente tem uma flor. E eu não sei onde eu vou arrumar a flor. Ai, ó, uma coisa maravilhosa. Tem uma flor bem ali, ó. Já vou pegar. Será que uma flor fica legal, ou será que um vaso? Tipo... Ai, amor... Porque é muito pesado, eu não sei se que eu vou acabar quebrando. Então, deixa isso aqui bem aqui paradinho mesmo, né? Pode ficar aqui, meu querido. Não tem muito cabelo na minha boca, meu Deus do céu, eu tô com medo dela chegar. O pior é que eu tô aqui fazendo esse away todo, ela pode abrir a porta a qualquer momento. Aí se ela abrir, eu já... Ei, surpresa! É... Gente, a Carol tem coisa aqui na casa dela, que tem vários chocolates, que eu sei, ó. Vários chocolates. Então, eu vou pegar um chocolate dela mesmo, pra dar pra ela mesmo, né? Porque geralmente a pessoa vai fazer uma surpresa pra outra que ela faz. Ela compra chocolate e dá pra pessoa de surpresa. Ó, um chocolate de surpresa, parabéns. O que que eu faço? Eu pego o chocolate da pessoa e dou pra própria pessoa. Tá, mas temos MM, temos zumbis aqui também. Temos um Kit Kat de maracujá, que com certeza tá vencido. Porque eu gravei um vídeo comendo esse Kit Kat com a Carol. Mano, a gente nem tinha ficado, a gente nem pensava em ficar. Já faz uns cinco meses, mais ou menos, que ela comprou esse Kit Kat aqui. Deve tá vencido, deve tá vencido. Vou dar pra ela também. Aqui, tem umas flores, né? É de mentira? É de mentira. Mas vou dar pra ela mesmo assim. Uma branca e uma vermelha. Ó, que lindo. Que bonito. E aqui também tem uma placa escrito Love. Será que acende? Não acende não. Então deixa ela aqui parada mesmo, tá bom? Então na hora que ela chegar, ela vai ter uma surpresa. Por quê? Porque vai ter um retardado gritando. Feliz um mês de namoro. Toma seu chocolate, que já é dela mesmo, né? Mas eu vou dar de novo. E é isso, tá gente? Vou posicionar a câmera e esperar ela chegar. Porque ela já tá chegando e eu tô aqui. Que nem uma besta agada. Eu acho que será que aqui tá bom mesmo? Nada aqui eu comprei. Tudo aqui já é dela e eu vou dar pra ela de novo. Amor! Feliz um mês de namoro! Um mês de namoro! Um mês de namoro! Chocolate e malabarismo! Um mês de namoro! O que você tá fazendo com a minha fantasia? Um mês de namoro! Parabéns! Ah, parabéns! Parabéns, amor, por me aguentar um mês. Eu te amo, tô gravando. Ai, que ruim! É a peruca que eu não lavei. Feliz! Um mês de namoro! Ai, amor, você não sabe. Parabéns, amor. Obrigada, amor. Por ter encontrado um namorado tão lindo quanto eu. E tão perfeito. Amor, topo. Comprei chocolate. Pra você. O que? O que você tá vendo? O chocolate é meu! Eu sei que é seu, eu tô te dando. Porque tá aberto. Eu tô te dando. Eu sei que é seu. Ó, eu comprei esse aqui. Esse aqui, só tem em Orlando, viu? É verdade. É, porque eu comprei lá em Orlando. É? E aí eu falei assim, vou guardar, porque eu sei que a gente vai namorar um dia. Quando esse dia chegar, e quando a gente fizer um mês, eu vou dar pra você. Amor. Você gostou, amor? Você é surpresa? Você é lindo. Obrigado, amor. Feliz ano... Não, 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 não. Feliz um mês de namoro com uma labareira. Eu tô dando o meu melhor. Amor, eu amei seus peitos. Você amou, amor? Eu amei. E eu ainda pensei em pôr silicone. Fazer uma cirurgia rápida, só pra fazer esse vídeo. Você tá linda. Nossa, agora eu tô... Ó, nem precisei passar batom. Que coisa. Agora você tá de batom. Tô mesmo. Amor, você gostou da minha surpresa? Eu amei. Você gostou desse chocolate que eu comprei? Comi. Pra você? É o meu preferido. Sério? Que coisa. Eu posso falar ainda? Eu comprei muito mais chocolate pra você. Aham, eu guardei tudo naquela gaveta ali. Eu guardei todos lá. Não vale nada. Te amo, amor. Parabéns, tá? Parabéns, amor. Por me aguentar 30 dias. Um é fácil. A gente sabe que não é pra qualquer um. Tá? Então você merece um prêmio mesmo, que são chocolates. Agora eu sou de você. Te amo. Gente, esse foi o vídeo. Fiquei no vácuo. Eu te amo. Te amo, meu amor. Eu também gosto de você. Eu te amo, te adoro. Eu vou contar. Ontem a gente tava vendo um vídeo. E aí... Será que eu colo? Porque vai que alguém assistiu. Eu vejo que alguém assistiu. Não, eu vou contar. Não custa nada. Porque não vamos saber não. Se estamos nós. Távamos vendo um vídeo ontem. E aí o cara pega e fala como é assim. Amor, te amo. Ela para. Pensa. Pensa. Porque tipo assim, se a pessoa fala rápido. Te amo, então eu também te adoro. Sei lá. Às vezes foi de impulso. Só que aí fala, te amo. Ela faz assim, ó. Te adoro. Manei. Mas é melhor eu te adoro do que ficar no vácuo que nem o teu. Amor, mas eu também gosto de você. Mas... Eu te amo muito. Sai daqui. Eu vou te pousar da minha casa assim de branca de neve. Não, amor. Eu vou. Você pode ser minha cinderela. Não, você vai sair assim da minha casa. Eu quero ver os porteiros. Te amo, amor. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Beijo. E era o instinto do vídeo mesmo. Um mês de namoro estranho. Extinto. Extinto. Eu falei extinto? Não. Era o estilo do vídeo. Sororidade. Eu sou burro. O estilo do vídeo era assim mesmo, tá gente? Tchau. Um mês de namoro. Bem bizarro. Uh, calypso. Eu adorei ficar de peruca. Eu vou querer ficar pra sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.